Eu acho que esse canal tá abarrotado de noventista chavequeiro porque vocês vivem me pedindo mais um vídeo com as cantadas mais vergonhosas da TV então tamo de volta pra vocês ficarem cara quente e de vergonha junto comigo Fala noventistas, aqui é o Noj se você é aquele noventista chavequeiro só de vez em quando já capricha no like aqui embaixo e se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade e inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira Combinado? Então bora pro vídeo Vocês bem lembram que no outro vídeo dessa série a dona Rebeca Bravanel, malandra que só ela, mandou um chaveque pra cima do Adriano consultor de Iquiti, né? Tá no escritório todos os dias, né? Sim Então, e ele tá solteiro Legal Mas como os galanteios da moça não surtiram efeito dias depois, ela foi novamente pro ataque dessa vez pra cima do Kelvin e mal começou a parada e ela já tava sentindo o ciúminho dele Fala uma letra I de Ingrid I de Ingrid Tem? Esse I tá suspeita Essa Ingrid tá suspeita Quem é Ingrid, Kelvin? Minha irmã, gente Sei, sei E depois de um clima de puro romance com direito ao Kelvin ensinando a Rebeca a tocar bateria no final, ela não desperde sua chance Caramba Ótimo Tu é talentoso Tu é sortudo Tu é solteiro? Sou Vai mandar um beijo pra quem, Kelvin? Vou mandar um beijo pra minha mãe E um beijo pra você Vamos agora pro sorteio Beijo Vamos agora ao sorteio dos próximos consultores da Chiquiti Ela é muito safadora, ela O tema do programa Encontro era o poder de um olhar E é claro que isso só poderia acabar de um jeitinho bem romântico Ou quase isso O que o senhor acha da importância do olhar? É muito importante É? Os olhos traduzem tudo Você, quando tem que falar com uma pessoa Qualquer coisa que você for dizer Olha nos olhos Porque ali Tá o que você quer Quando eu tô aqui Eu fico olhando pra Pra aquela telinha ali Eu fico tentando olhar nos olhos Quem tá em casa também, né? Eu também Principalmente uns olhos bonitos Como assim Opa! Obrigada Eu fiquei vindo, viu? Principalmente uns olhos bonitos Como assim Opa! Quero ver Outra vez Seus olhinhos de noite serena É, imagina se esse negócio de aparecer uns caras sanhadinho na plateia, né? Você vira moda isso aí Fala, fala, garoto Primeiro gostaria de dizer que você é muito linda pessoalmente, cara Obrigada Obrigada Muito bom E esse vestido dela? Maravilhoso Obrigada Não, ela tá hoje, ela tá incrível Ela tá O que você faz pra ser tão linda O Zé tava no programa da Ana Maria ensinando umas receitas de espetinho Zoeira que só ele aproveitou o ensejo e partiu pra cima Mandando não só um xaveco, mas algo ainda maior Eu cortei um pedacinho Você acha que você não como gordura? Eu como gordura, mas agora eu não preciso Já que você gosta de um gordinho, talvez nós já até casa aqui Você come um gordurinho? Eu não sei como é que você tá, tudo Eu tenho que fazer uma gracinha Eu falei pra vocês, vocês estão esperando, né? Ó, eu não posso mudar pra Goiânia Não, mas eu venho pra cá Eu venho é nada Eu tô assim Eu venho pelo mar, não é mais da gente fazer um canal Eu venho, eu venho é grande Ah, meu Deus do céu Quer dizer, já arrumei aqui um... Casamento já Um casamento já é bom, né, Lúcio? Não vai nem mandar um foda, gente De corpo inteiro, eu tô olhando aqui de rabiões E no final rolou até beijinho Diz que era pra mim te dar um beijinho que seja no rosto É, já me é cheirosa, hein? Cheirosa? O Silvio Santos é outro que vira e mexe Tá lá passando umas cantadas furadas no Mulheriu Quem sabe... Não Isso Ai, 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 ai Mas quase sempre o seu alvo principal é a Ellen Ganzaroli Que nesse dia bem que cedeu aos galanteios do patrão Entra o resto, entra, entra Resto, tchau o resto Tchau o resto, resto Entra o resto Como vai, meu? Oi Que bom te ver Tudo bom? Esse programa sem você não é um programa E aqui, na lateral? Tem gente de olho, tem boi na linha Vai, voz, é o resto, você é o resto, vai pra lá Vem cá, meu amor Eu cheguei atrasado e pego essa cena e eu sou o resto Vem cá, meu amor Oi, tudo bem? Não liga pra aquela porcaria lá não Porque você... Tadinho Olha que brincos Olha, porcaria! Olha que brincos lindos Um beijinho, um beijinho, um beijo que não batou É alta Meu Deus É alta E esse tiozinho que foi pego dirigindo mais louco que o Batman e mesmo a caminho da prisão Viu uma chance de tentar mudar o seu destino Mandando um H pra cima da repórter do SBT Mas você não sabe que direção e bebida não combina? Não combina, mas eu amo vocês Eu gosto de dirigir, gosto de amar a mulher bonita E eu ser bonita, mulher Tá bom, obrigada Pronto, acabou Mas você vai ter que ficar sem carteira desse jeito, olha Arruma um motorista Perdeu, 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 perdeu Eu dormi um pouquinho na cadeia, solução pra mim Nossa, meu Deus do céu Eu come, eu bebo e dormo lá Você é um homem apaixonado, Ronderley Louco pelaquela mulher O Dr. Ray é aquele cara que a gente nunca sabe se tá chapado ou se tá sendo ele mesmo assim, né? Totalmente descolado da realidade É, Dr. Ray, fala um pouco pra gente a respeito do seu objetivo final aqui nessa palestra hoje É, mostrando pra essas pessoas empreendedoras que estavam aqui Empresários, lojistas que estavam hoje aqui nessa 17ª convenção Primeiramente, bebê, você é perfeita Seu joão plástico, claro que eu vou notar Esse nariz é perfeito, seu gostinho é perfeito Eu amei ela Até o cheiro da pessoa que não se cuida é um pouquinho diferente O cheiro da pessoa que se cuida O gostinho da pessoa que se cuida É diferente Primeiramente, bebê, você é perfeita Ainda não me chame de bebê Mas pior do que ser chavecado pelo repórter É a pessoa receber uma cantada do jornalista Mesmo quando ela tinha acabado e tomou uma surra de outra mulher Isso que é time Eu já havia ido várias vezes E a ex-esposa me jogou tinta e me agrediu Fisicamente e verbalmente Mostra aqui no nariz dela Tem uma marca no nariz E outra aqui Isso prejudica a beleza Prejudica não Prejudica não Você é muito mais bonita do que isso, né? Ela foi melhor do que nada O Leonardo é conhecido como um dos caras mais chavequeiros da galáxia E nesse dia ele mandou um pra cima da Paula Fernandes Que definitivamente não foi nada efetivo Deixa eu perguntar pra Paula Fernandes o seguinte Eu tô aqui Urubu aqui Urubu observando o seu vestido Que, digo de passagem, é muito lindo Muito obrigada O intuito mesmo era mostrar as pernas E a pergunta básica Você tem assim Vontade de pousar para A revista masculina Você nunca pousou nua pra essas revistas? Não Mas já recebeu muitos convites Já recebi, mas eu sou extremamente tímida Mas o bacana mesmo é quando o chaveco é correspondido Pois foi o que rolou entre Emerson, Sheik e Didi durante o VMB E aí, parece que esse negócio de cortejar os outros Durante uma entrevista, uma simples entrevista Tá virando tradição É Ana Luísa, né, mas é melhor Luísa que é mais chique Porque Ana é nome de pobre Tudo ótimo, meu filho Se melhorar, estraga, meu Deus do céu Juliê Emerson Eu vou trocar? Ah, Juliê Emerson É Juliê Emerson Juliê Emerson Juliê Emerson É É bom trocar mesmo, pelo menos de nome Não, nem eu vou trocar de namorada Olha aí, quase mesmo o tamanho É só botar um salto no alto Aí vai ficar Juliê Emerson Não, é Juliê Emerson Juliê Emerson É, Juliê Emerson Tá, vou ficar meio comportado aqui pra não apanhar Juliê Emerson Se o amor é real, tem que aguentar competição Me chamando de talarico Porque E você se lembra de mais algum chefe com uma cantada absurda na televisão? Deixa aqui seu comentário, trouxe sua opinião sobre as presepadas que a gente viu hoje Lembrando que já tem outros três vídeos de várias cantadas absurdas É só clicar aqui ao lado, ó, e curtir numa boa Se não for inscrito, inscreva-se no canal e deixa um joinha se você curtiu, combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo assunto E é isso aí, um grande abraço Um abraço, um like aqui E foi! Valeu!